Queridos amigos, sejam bem-vindos todos à nossa casa. Aqueles que estão aqui presentes na nossa reunião, que nós fazemos sempre as reuniões presenciais. E bem-vindo também aqueles que nos acompanham e se chegam a nós através do nosso canal no YouTube, também na página do Facebook, que nós não fazemos transmissão direta nem para o YouTube, nem para a página do Centro Espírita no Facebook, mas nós postamos, fazemos a gravação, gravamos para o YouTube e postamos depois na página do Facebook, Centro Espírita Friburguense e do YouTube, SF Terna TV. Então, a gente tem aí o prazer de receber todos, sejam todos bem-vindos para esse encontro com Jesus, para estudarmos a doutrina espírita. Então, vamos fazer a nossa prece, o nosso pedido a Jesus, que tudo transcorra sob a proteção maior dele. Senhor Jesus, Mestre querido, mais uma vez é que nos encontramos para esse encontro marcado contigo todos os domingos às 19 horas. Nós te agradecemos a presença de todos os irmãos encarnados e desencarnados, da equipe espiritual que coordena esses trabalhos, daqueles irmãos desencarnados que são trazidos a essa reunião para que sejam agraciados com o Evangelho, com os ensinamentos e as lições do Mestre. Só nos resta te agradecer essa grande oportunidade que estamos tendo, chegando agora, mais um ano, findando só gratidão por podermos ainda estar nesse mundo juntos, estudando a tua doutrina de amor. Fique conosco, Senhor, que assim seja, graças a Deus. E hoje, para nosso presente, mais uma vez, nós temos aqui o nosso irmão Rogério Silva, que é diretor lá do abrigo e está fazendo um trabalho maravilhoso lá. E depois ele vai, no finalzinho, Rogério, faz o pedido, eu até tenho aqui, mas sendo feito por você, fica mais importante das necessidades do abrigo, porque, não sei se vocês estão sabendo, a Covid chegou no abrigo e só quantos, Rogério? Só quatro. Quatro idosos não pegaram. Então, vocês imaginem a luta que tem sido lá, uma casa que tem sido sempre alvo de muito carinho, de muita atenção da nossa comunidade friburguense. Nós só temos a agradecer a todos que participam, colaborando com essa casa, e mais do que nunca ela está precisando disso. Mas vamos deixar com o nosso irmão a palestra de hoje, falando sobre o homem de bem, aquilo que nós devemos alcançar, né? Para sermos mais felizes, independentemente do que nos aconteça, né? Então, vamos assistir. Tudo bem com vocês? Isso é que é importante, né? O Natal já passou, estamos aí encaminhando já. Amanhã começamos, hoje, né? Começamos, mas oficialmente começa amanhã, a última semana do ano. Estamos dando tchau para 2020, esse ano tão especial, tão marcante nas nossas vidas. A gente sabe, né, racionalmente, que a partir do dia 1º não vai mudar muita coisa. A gente ainda tem aquela ilusão, né, meio infantil, meio lúdica, assim, que quando chegar 2021 as coisas vão mudar. A gente sabe que não existe, né, essa instantaneidade, assim, de mudança. E até a gente sabe também, né, segundo o Evangelho, no nosso caso, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente sabe que as mudanças são consequências das nossas próprias ações, das nossas próprias atitudes. que o mundo de regeneração, que muitas vezes a gente ouve tanto em palestras, não é o mundo que vai se transformar, não é o mundo físico, geológico, que vai se transformar. O que vai se transformar são os moradores. E essa mudança vai trazer, essa mudança nos moradores, vai trazer uma mudança consequente do planeta como um todo, né? Eu lembro muito de uma frase muito interessante que diz, o morador guarda estreita relação com a moradia. O que nós vivemos hoje no planeta é consequência da nossa presença aqui. Quando nós formos diferentes, o planeta, o mundo, as relações vão ser diferentes. Esse é o mundo de regeneração que nós, regenerados, vamos fazer com que aconteça. Hoje nós vamos falar do homem de bem, né? Isso está lá no capítulo 17, Sede Perfeitos, especificamente o item 13. Mas eu queria começar antes com uma conversa, até porque eu ouvi, né? A gente ouve assim no movimento, na conversa, nas relações, de que o Evangelho normalmente traz calma, tranquilidade, o nosso tom de voz muda, as palavras ficam mais longas, porque vamos falar do Evangelho. Mas o próprio núcleo, a própria pedra angular desse Evangelho diz que não veio trazer a paz. Que veio trazer uma revolução, uma mudança drástica e profunda e o convite, ao meu ver, né? Ao meu entender do Evangelho e principalmente, muito especialmente, o Evangelho segundo o Espiritismo, é um convite muito forte. A agitação, a mudança, a necessidade de nós nos transformarmos, porque ele é uma conclamação profunda. Ele é uma conclamação incessante desde que nós, ao lermos, ao estudarmos, ao nos aprofundarmos nas suas mensagens, nós não entremos ou não deixemos ser absorvidos por aquele sentimento igrejeiro, aquele sentimento religiosista de achar que aquilo é uma receita, que é uma coisa antiga, que é uma recomendação divina, que se prestou a Espíritos especiais, a um grupo e a um núcleo de pessoas que, ao ouvirem aquilo, se transformaram, não. O Evangelho é um convite constante a nós trabalharmos esses caracteres da perfeição do capítulo 17, que nós trazemos em nós. Trazemos eles em germe e vamos fazer com que ele desabroche, com que eles realmente floresçam. eles vão desabrochar, nós vamos sentir essa transformação íntima, profunda, e a partir desse momento as nossas relações, as nossas ações vão se transformar. E aí nós vamos perceber a frutificação disso, a aproximação dos conceitos e dos valores do homem de bem. Vejam que as conclamações são profundas. Olha se esse texto é para acalmar, se esse texto é para deixar a pessoa tranquila, se você olhar e trazer ele para o âmbito pessoal. Isso ele está falando e propondo para mim. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeio, aos que vos têm ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para ser desfilhos do vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vós não amais senão os que vos amam, que recompensa a vez de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se vós saudar de somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Sede vós logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Eu não consigo ver calma e tranquilidade numa conclamação dessa. Se você ler, estudar ou ouvir isso como uma conclamação possível de ser realizada por você, é como eu disse, nós temos que tomar cuidado com o Evangelho para que nós não o coloquemos na história. Na historicidade, lá há dois mil anos, Jesus falou isso. E falou para Pedro, para Mateus, para aqueles homens especiais. Não. O Evangelho é para nós, os homens simples. Nós éramos, até algum tempo atrás, os gentios, aqueles que não conheciam. A boa nova chega na intenção de nos transformar. A força desses textos é tão profunda que pessoas que praticam, que transitam dentro de outras propostas religiosas, características do Oriente, tomam esses conceitos e esses valores como resumo de uma doutrina pacífica, harmoniosa e progressista. E eu fico preocupado quando a gente, fazendo o estudo do Evangelho há muito tempo já, eu percebo às vezes as mensagens que eu recebo, ah, hoje eu fiquei tão tranquilo depois do seu estudo. E aí eu vou lá ver qual estudo que essa pessoa ouviu. E aí você pega o estudo, por exemplo, como o item 12 do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. A fé humana e divina. Mas onde ele achou calma? Como é que ele ficou calmo depois de ler? Se todos os encarnados estivessem persuadidos da força que trazem em si, poderiam fazer o que até hoje era chamado de milagres. Todos os encarnados. E a pessoa ficou calma, ficou tranquila depois de ouvir isso. A dificuldade, talvez, eu gosto muito dessa imagem, seja que nós estamos ainda muito ligados e profundamente ligados ao Evangelho do Cristo no Calvário, sofrendo, martirizado. E nos esquecemos do trabalho que ele realizou. Escolheu homens que não estavam preparados, totalmente diferente de nós. Hoje, quando vamos escolher os nossos auxiliares, nós os escolhemos por um processo de RH rigoroso para serem os melhores. Vamos trazer para junto de nós os melhores. Ele não utilizou esse critério. Formou a sua equipe. Formou a sua equipe. E deu resultado. Mesmo que depois de 40, 50 anos, mas deu resultado. Eles se convenceram do que ele disse, incorporaram aquela mensagem e começaram a frutificar. Homens transformados pela proposta do Evangelho. Ele nos faz pensar. Tem que nos fazer pensar. Tem que nos fazer buscar essas respostas e essas perguntas. Quando chegamos ao homem de bem, especificamente, nós vamos nos deparar com um problema maior ainda. porque o texto é lindo. Eu tenho alguma dificuldade de ler esse texto do Herculano Pires porque durante 30 anos eu li o texto do Guilherme Ribeiro. Então eu tenho na minha cabeça quase que decorado alguns textos e às vezes eu atropelo o Herculano Pires na sua tradução. Mas ele diz assim, item 3 do capítulo 17, que é intitulado Sede Perfeita, no item 3, Homem de Bem. Esse é o nosso tema de hoje. Esse é o nosso tema de hoje. Uma mensagem só. Um tópico trazido por Kardec. Vamos lá. Homem de Bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele. Ele, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem a ele. E aí a gente já fica assim, mas é para acalmar, é para tranquilizar, é para realmente trazer, para a gente sair do centro espírita, e falar, nossa, que beleza o Evangelho, né? Eu estou indo muito bem, estou colocando em prática. Não, eu, e eu acredito que algumas pessoas ainda estão longe da implementação desse processo. Até porque a implementação desse processo é um processo que nós, muitas vezes, não nos apercebemos. Quem se apercebe são aqueles que estão próximos de nós. E são essas percepções, essa transformação que realmente faz valer os estudos, a interiorização, o raciocínio, a digestão, o digerir estas mensagens. Que é o amigo, que é a pessoa próxima, que é o inimigo que diz assim, nossa, como ele está mudado. Nossa. Há alguns anos atrás, ela teria outra reação. Porque nós, muitas vezes, não nos apercebemos. Nós, aturdidos, correndo para lá e para cá, nos afazeres do dia a dia, nessa sociedade, nessa vida pós-moderna. E nós, como o Bauman diz, nessa sociedade líquida. O líquido tem essa característica de se adequar a todos os lugares, ele adentra a todos os lugares, ele se conforma à embalagem, ao vasilhame. E nós estamos vivendo esse momento de nós queremos nos adaptar a tudo. Se todo mundo tem, eu quero ter. Se todo mundo faz, eu quero fazer. Se todo mundo está ligado na internet, eu estou ligado também. Se todo mundo... E essa é a sociedade líquida, né? Aquele homem que está tentando se adaptar, ser aceito. E aí ele continua assim no homem de bem. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro e, por isso, coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Que fé é essa? Aquela fé que nós temos de que tudo vai mudar, de que o mundo vai virar um mundo de regeneração. Eu adoro assistir palestra quando o orador diz assim, nós estamos entrando num momento onde a terra está se transformando, passando a ser um mundo de regeneração, saindo do mundo. Os espíritos dizem, no começo da codificação, em 1857, dizem que há mais de um século esse processo começou. Eles afirmam isso nas obras fundamentais da Doutrina Espírita. Há mais de um século já se percebe as mudanças. 100 anos. Vamos arredondar que ele fala mais, não vou deixar por 100 anos. Mais 163 da codificação. Nós já caminhamos nesse mundo de regeneração. Nós já estamos mais propensos ao bem. Se nós propormos aqui, ao final da reunião, sairmos e fazermos alguma coisa ilegal, ou de forma constrangedora, ninguém vai aceitar. Quantas pessoas más você conhece? Quantas pessoas irremediavelmente más você conhece? Quantas vezes você foi vítima de uma violência realmente física, moral? A grande maioria vai dizer, é, comigo realmente nunca aconteceu. Quantos assaltos você já sofreu? A grande maioria, quando minha filha me disse há bastante tempo atrás, ela era uma criança e disse assim, eu vou estudar no Rio de Janeiro. O jovem tem isso, né? Friburgo já tinha quase todas as matérias de faculdade, mas ela resolveu, acho que ela escolheu, falou qual que não tem em Friburgo. Gastronomia na época não tinha em Friburgo, ela foi estudar no centro do Rio, ali na Estácio de Sá. Logo ali na Leopoldino, um lugar calmo, tranquilo, né? Morar em Copacabana também, um lugar calmo e tranquilo. E eu falei assim, bom, vai morrer. E ela foi para o Rio e ficou três anos no Rio de Janeiro enquanto durou o curso, depois ficou mais um trabalhando, terminou o curso, foi fazer uma pós-graduação em Nova York. Ficou dois anos em Nova York e não aconteceu nada. Será que o mundo está tão ruim assim, gente? Ela ia, ela trabalhava no Hilton, ela ia para o hotel às três horas da manhã para começar um plantão de um café que tem lá no Hilton, que chama Café Madrugador, que é o pessoal da Petrobras, que vai para as plataformas logo nas primeiras horas do dia. Ela andava em Copacabana às três, quatro horas da manhã. Será que o mundo realmente ainda está tão ruim assim? Ou será que nós compramos realmente a ideia de que a coisa não tem conserto? É dessa fé, dessa fé no futuro que o homem de bem tem que trabalhar. De olhar, analisar e tirar as suas próprias conclusões. Eu trabalho numa empresa alemã que tem uma sede, uma filial em Santa Catarina, em Blumenau, e logo há 20 anos atrás, ou 15 anos atrás, eu trabalho lá há 25 anos nessa empresa. Muita gente em Friburgo acha até que eu não trabalho, porque eu ando para lá e para cá e faço um monte de coisa, mas eu trabalho, o home office na minha vida é uma constante, já há 15, 18 anos talvez, quando ainda eram os DOC, né? Os DOS, aliás, né? E essas pessoas, quando eu comecei a fazer um trabalho maior aqui no estado do Rio de Janeiro, essas pessoas, eu convidei a elas que viessem ao Rio de Janeiro. Era aquele momento dos arrastões, Sabe, nas praias no Rio, final de semana, polícia, instalação das UPPs. O diretor da empresa falou, você está louco. Eu nunca vou no Rio de Janeiro. Olha só. A ideia que as pessoas fazem, você assiste os jornais, os telejornais, vespertinos ali durante a semana, em alguns canais de televisão, não vou nem falar o nome para não provocar a curiosidade de vocês, se não conhecem, mas a sensação é que São Paulo está entregue aos bandidos, que o mundo está acabando, e você desce em Congonhas, pega um táxi, vai para o centro, vai para o Braz, vai para o Bom Retiro, locais que eu transito normalmente antes da pandemia, nunca aconteceu nada. Já peguei táxi, sabe, num bairro nobre em São Paulo, para ir para o Braz, há 11 horas, meia-noite, saindo de um restaurante, nunca aconteceu nada. Será que a coisa está tão complexa assim, realmente? E aí ele continua dizendo assim, o homem de bem, né? Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. É outra forma de ver a vida, gente. O evangelho, quando você estuda aí, e realmente compreende que você é o convidado, que você, isso é possível a você, você começa a ver a vida de outro jeito. Olha, tem um probleminha aqui, 68 idosos, então 64 pegaram o Covid? Vamos arregaçar as mangas, vamos arregaçar as mangas, e vamos enfrentar o problema. Nós não estamos sozinhos. Durante a pandemia, eu ouvi uma frase muito interessante, sabe aquele dia, assim, que quando nós tivemos o primeiro óbito na instituição, eu ouvi uma pessoa que me disse assim, Ele cuida, Ele cuida daqueles que cuidam dos seus. Ou seja, Deus cuida. Essa interveniência, essa presença é uma constante, a gente acha que não. Nossa, eu sou um azarado, só acontece comigo. É jogar fora todos os conceitos, principalmente da doutrina espírita, você dizer assim, não, é o acaso que gera tudo isso. Eu estava passando e aconteceu isso comigo. Mas espera aí, então, Rogério, então está tudo determinado? Não, não existe determinismo. Nós estamos aqui para passar por aquilo que é necessário, e o resultado vai estar muito ligado à nossa forma de enfrentar essas coisas. problemas são inerentes à vida. Ah, eu não vou no laje, não, porque o Covid está lá e é um perigo, eu posso me contaminar. E aí você vê fotos no Facebook da pessoa, no restaurante, na churrascaria, na festa de confraternização, na farmácia, no supermercado, no cabeleireiro, no podólogo. Então, o convite do Evangelho é que nós realmente raciocinemos. e pensemos até que ponto, até que ponto a confraternização inocente de seis, sete, oito familiares é tão inocente assim, falando-se de pandemia, já que existem um grande número de pessoas assintomáticas. é esse o convite que o Evangelho faz, não é um convite crístico para que nós elevemos-nos a um sétimo céu. Não. É que nós utilizemos esses conceitos e tranquilizemos os nossos corações. E ele continua, o homem possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem sem esperar a recompensa. Paga o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Hoje eu vou dormir tranquilo. Depois dessa leitura, isso é uma calma total. Se você tomar para você, começa a surgir espinho na cadeira. O banco começa a ficar incômodo. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Ou seja, eu vim colocar vocês para pensar. vocês para reconhecerem a filiação de vocês. Eu estou parafraseando Jesus, não é? Eu vim mostrar para vocês que nós somos todos filhos do mesmo Pai, nós somos todos irmãos e que eu, Jesus, só sou o irmão mais velho, mais experiente, que comecei antes de você, que nasci, saí da mão do Criador muito tempo antes de vocês e caminhei por todos esses caminhos que vocês estão caminhando. Por isso eu reconheço e sei a dificuldade disso tudo e venho mostrar para vocês uma forma de passar mais calmamente, sem que seja necessário passar por todos os percalços que talvez ele tenha passado. O homem de bem encontra sua satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros antes que em si mesmo, de tratar dos interesses dos outros antes que dos seus. O egoísmo, ao contrário, calcula os proveitos e as perdas de cada ação generosa. Quando você começa a ler esse parágrafo, por exemplo, você diz assim, esse cara, esse tal de homem de bem é um bobo. Abre mão dos seus prazeres, dos seus adendos, dos seus mimos em função do outro. A dificuldade de nós compreendermos isso é que a gente não parou para perceber o prazer advindo dessas ações. porque quando se conta uma parábola, uma ação do Cristo bem contada, acontece alguma coisa nos nossos olhos. Os canais lacrimais se abrem inexplicavelmente, o coração ou o paralelepípedo se amolece e dá na gente uma vontade, um desejo de quero ser igual. Porque nós fomos criados para isso. Então, quando nós lidamos com essa perfeição do Cristo, com essa proposta positiva do Cristo, nós antevemos o prazer, nós antevemos o sentimento de realização. porque nós só nos realizamos no próximo. Não é à toa que ele recomenda o tempo todo nos seus evangelhos veste o próximo, sedenta o próximo, abraça o próximo, visita o próximo, acolhe o próximo, dá a manta para o próximo. Não é à toa. A dificuldade é que o evangelho está, ou nós fazemos questão de mantê-lo nessa visão religiosa. Eu vou debater a lei de ação e reação, que nem é uma lei do espiritismo, é uma lei da física mesmo, ou de causa e efeito, como algumas pessoas dizem. Ela é muito legal, mas está tudo aqui. Também está tudo aqui. Por isso a recomendação, livro dos espíritos, livro dos médios e depois o evangelho segundo o espiritismo. depois o evangelho segundo o espiritismo. Porque aí sua visão se amplia. O convite entra de uma forma que você não consegue recusar. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque vê todos os homens como irmãos. a gente fica pensando assim, mas será que eu vou chegar lá realmente? Será que eu consigo? Lógico! Experimente, comece pelas pequenas coisas. Comece pelas pequenas coisas. respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema aos que não pensam como ele. Respeitar a opinião do outro, sem querer converter, sem querer converter as pessoas. Kardec na introdução do livro dos espíritos diz assim, quem de nós não defende com unhas e dentes os seus sistemazinhos? quando a gente tem uma certeza que às vezes nem é muito certa, a gente defende com unhas e dentes, a gente briga, a gente quer converter o outro de todas as formas. Discorda, rompe com as pessoas. Eu tenho um irmão que viajava muito comigo, era meu médio de transporte, ele é católico, vai à missa todos os domingos. Eu até escrevi um artigo há um tempo atrás brincando com ele, porque ele voltou a viajar em maio mais ou menos, ele voltou a viajar nos negócios dele, voltou, retomou todas as suas atividades e tal, e um dia ele passou na minha casa andando de bicicleta, parou lá para a gente bater um papo como ele faz normalmente no final de semana, e ele brincando disse assim, olha, as missas na matriz voltaram, falei, é mesmo, e você foi? Falei, tá doido, rapaz, isso é muito perigoso. ele viaja, ele atende os clientes, ele entra nas empresas, ele dorme nos hotéis, ele toma café no refeitório do hotel, ele almoça em restaurantes, mas ir na missa é muito perigoso. O evangelho faz com que nós pensemos realmente nessas verdades, nessas propostas, nessas meninices que a gente comete sem pensar até que ponto a religião é realmente necessária para a gente. ela vai ser necessária a partir do momento em que nós a incorporarmos como alguma coisa factível, alguma coisa possível de ser executada e implementada. Se nós ficarmos na religiosidade, aliás, no religiosismo, no igrejismo, não adianta, naquele kit com Deus, essa semana eu já fui na missa, já fui no centro, já fui no templo, já fui na sinagoga, essa semana eu já estou kit com Deus. Isso é religiosismo. O bom é você sair daqui no nosso caso específico e falar assim eu não concordei com isso, não concordei com aquilo. Outro dia eu conheci uma pessoa aqui, me apresentaram a ele, que quando eu terminei a palestra, ele tinha umas três páginas de anotações. Um bloquinho ali sentou, alguém me mostrou, falou, olha aqui o que ele escreveu durante sua palestra. A pessoa, Clócio, se eu descobrir alguma coisa onde eu estou errado, o senhor me liga, me manda uma mensagem por favor, para eu não continuar fazendo estrago, né? Então vamos lá, o homem de bem não é mole não, olha só. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Considera que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que fere a suscetibilidade alheia com seu orgulho e o seu desdém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando o pode evitar, falta o dever do amor ao próximo e não merece a clemência do senhor. Quem de nós não defende com unhas e dentes as suas ideias, né? Uma vez eu, uma pessoa, eu era vinte e poucos anos, entrei no movimento espírita, lidando com Ângela, Zé Manel, Dona Ítla, Seu Aragon, Seu Dilso, Dona Maria Amélia, sabe, Eymar Gripe, Dona Luzia Areias, e eu, meio menino ainda, vinte e poucos anos, lá nas reuniões do antigo Conselho Regional Espírita, né, oitavo CRE, e uma pessoa me deu uma, sabe aquela, aquele soco aqui no fígado, assim, falou uma coisa comigo muito dura depois de uma palestra, e eu estava começando, era muito jovem, eu fiquei muito magoado, muito sentido, nem só pela, pela colocação, mas por ter vindo de quem veio, e eu fui no escritório do Sérgio Lobos com um amigo muito querido que foi embora antes do combinado, né, por causa de uma distração aí com câncer de pele, orador que falou aqui na casa há muitos anos, que me trouxe a falar nessa casa, e eu cheguei no escritório com aquela cara de vítima, né, de ter sofrido um agravo, uma coisa, fui maltratado por fulana, sentei e contei minhas amarguras, meu sofrimento, e ele quieto, eu esperava apoio, poxa, meu irmão, realmente essa pessoa, falei, Sérgio, você ouviu o que eu estou te falando? Ouvi, ouvi, o que você acha? Bem feito, bem feito, bem feito, Sérgio, mas aí fiquei bravo com ele também, aí fui embora, depois de uns dias eu comecei a entender e ele mesmo me disse, rapaz, você é um trator, se você levar na força você passa por cima disso tudo, mas não vale, você tem que lidar com as pessoas e respeitar essas diferenças, essas opiniões, compreender o estado em que a pessoa está no momento, mas fulano me disse isso, mas como é que é? Não, ele estava muito nervoso, não leva a sério, até porque o evangelho nos diz que você também ou eu também já falamos muita coisa na hora de estarmos nervosos, né? Eu até brinco, né? Eu tenho uma receita de chegar em casa e ficar no carro, ouvir pelo menos uma música na garagem, abro a porta, desligo o ar-condicionado, abro a porta, deixo ali uma música, a chave ainda virada, fico ali um tempo, para não correr o risco de entrar em casa aturdido pelos afazeres do dia e maltratar as pessoas que eu amo. e tem dado certo, melhorou bastante, melhorou bastante. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus perdoa e esquece as ofensas e não se lembra senão dos benefícios porque sabe que será perdoado conforme houver perdoado. é indulgente para as fraquezas alheias porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência e se lembra destas palavras do Cristo. Aquele que está sem pecado atire a primeira pedra. Acabei de falar, você entra em casa, no meu caso, revoltado com os clientes, com os embates comerciais, valores altíssimos, a empresa que eu trabalho, trabalha com os produtos, com os valores agregados muito altos, então as perdas quando acontecem são violentíssimas, eu sou pago para que elas não aconteçam, mas tem dia que não tem jeito, elas acontecem e as cobranças são tremendas. Nesses dias você tem que tomar mais cuidado ainda, porque tudo que você não pode falar para o cliente, para o seu gerente, para o seu diretor, você acaba falando em casa quando pergunta se você quer comer alguma coisa, ou se você já tomou banho, né? Ó, esqueceu de tirar o sapato por causa do Covid. Pois é. Não se compraz em procurar os defeitos dos outros, nem a pô-los em evidência. Se a necessidade obriga a isso, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. a gente é meio especialista nesse negócio de julgar, né? E aí, o evangelho faz isso com a gente, como é que isso traz calma, como é que isso vai trazer tranquilidade para a gente quando a gente se coloca diante dessa proposta? é um convite para ser implementado, não é um sermão que você ouve e no outro dia não lembra mais. é a proposta de você buscar realmente. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a permitir lhe dizer amanhã que traz em si alguma coisa melhor do que na véspera. Não tenta fazer valer nem o seu espírito nem os seus talentos às expensas dos outros. Pelo contrário, aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar as vantagens dos outros. E você vai implementando isso na sua vida, a vida vai ficando mais fácil. Se você se policiar e começar a implantar algumas propostas dessas, chega numa relação, por exemplo, com alguém, qualquer que seja ela, e se a pessoa altera a voz, faz uma experiência evangélica. Abaixa o pão de voz. persiste no tom de voz baixa, não se deixe levar pela irritação do outro. Tem uma frase dos novos filósofos que diz que veneno, que raiva, que ódio é igual veneno, só faz efeito se você toma. Então você tem que manter, se o cara já está gritando, já está exaltado, faça uma experiência evangélica. Entenda a exasperação dele e se mantenha calmo. você vai perceber que depois de algum tempo, é lógico que alguns 30 segundos, algum minuto, tem uns mais remitentes que vão levar um tempo maior e exigir mais da sua persistência e da sua fé, mas o tom de voz vai baixar. Vai baixar. Não se envaidece em nada com a sua sorte nem com seus predicados pessoais, porque sabe que tudo quando lhe foi dado pode ser retirado. A gente tem uma relação com Deus, com as leis naturais, com a divindade muito estranha ainda, principalmente para nós espíritas. Nós ainda acreditamos que diante da prece, que diante das nossas necessidades, o universo vai parar. Deus me ajuda, eu gosto muito desse exemplo, Deus me ajuda a arrumar um emprego. Sueli, eu já estou há seis meses desempregado. Mas você está saindo de casa? Não, Covid. Mandou o currículo? Não, ainda ninguém me pediu, não é? emprego é um problema sério. Nós temos com 12 ou 13 milhões de desempregados no país, ninguém contesta esses números, mas a experiência que eu tenho de 57 anos é que não procure porque você vai achar. Talvez não seja o emprego que você deseja, o salário que você acha que merece, mas trabalho você vai achar. uma amiga minha formada em psicologia há um tempo atrás me disse, Rogério, já estou há dois anos desempregada. Você vem a trabalhar no Laje, estou precisando de gente aqui no Laje. E nós contratamos ela para uma experiência no Laje, ela ficou dois anos no Laje. quando ela viu o salário no primeiro momento ela tremeu. Salário de instituição filantrópica você já sabe como é que é. É o básico do básico mais alguns adendos ali de cesta básica, vale de transporte, aquelas coisas que a CLT obriga mesmo a instituição. E ela de repente falou assim, eu tenho que ganhar mais. Falei, vá procurar emprego minha filha, vá procurar emprego. E procurou e achou. Acha, se procurar acha, mas agora não é muito melhor ganhar 1.500 enquanto você não arruma um para ganhar quatro, cinco, seis. O bom é esse. Então não se diga desemprego. Eu não achei o meu emprego, o emprego que eu acho que eu quero, mas é melhor ganhar 1.500, 1.200 do que não ganhar nada. É o que as pessoas estão fazendo, porque com 13 milhões de desempregados, se tivesse todo mundo dentro de casa, nós teríamos já um problema social grave nesse país, mais grave do que o existente. Mas as pessoas compraram o seu trailerzinho, foram vender cachorro quente, o outro foi fazer comida japonesa, o outro está fazendo bolo de pote, o outro fez não sei o quê. Essa moça abriu um consultório, está trabalhando online, psicologia está em alta, nesse momento aí de pandemia. ela tem um emprego formal, oficial? Não, mas está trazendo renda para dentro de casa. Então, o que é o trabalho que você quer? Já passou a época dos concursos públicos, o cara falava que trabalhava no Banco do Brasil antigamente, Nossa Senhora. O pai e a mãe da namorada falavam assim, ó, essa menina ganhou na loteria, né? Hoje, até a estabilidade está complexa, né? E ele continua com o homem de bem assim, usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos porque sabe tratar-se de um depósito do qual deverá prestar contas e que o emprego mais prejudicial para si mesmo que poderá lhes dar é pô-los ao serviço da satisfação de suas paixões. E aí vem a responsabilidade, já quem está falando em dinheiro, né? É olhar para fora, parar de olhar para dentro, é olhar lá fora, né? Diminuir a altura do muro, tirar a cerca elétrica que a gente não vive dentro de casa, é olhar lá fora, é fazer algumas transformações sociais, é se envolver através de responsabilidade e ação social. Não é dar o que tem, mas, né? Não precisa ter uma BM, né? Uma BMW, né? Uns anos atrás era o meu sonho de consumo. Hoje eu já estou satisfeito com aquele corola de tiozão, né? Preto, né? Eu tinha um prata, mas o prata era muito de tiozão mesmo, eu comprei um preto para ficar mais radical, né? Mas é um corolão, a gente vai se satisfazendo com as coisas, a gente vai acalmando o coração, vai se esforçando para colocar em prática alguns conceitos, até porque a gente começa a perceber o prazer advindo de outro tipo de ação que não aquela ação profissional, que não aquela ação que envolve todos os valores e todos os conceitos. A gente começa a usar mais a razão também, deixa de usar só o ímpeto do coração, da vontade, né? E começa a usar um pouco da razão, da fé raciocinada, do entendimento. Se nas relações sociais alguns homens se encontram na sua dependência, trata-os com bondade e benevolência porque são seus iguais perante Deus. Usa sua autoridade para erguer-lhes a moral e não para os esmagar com seu orgulho e evita tudo quanto poderia tornar mais penosa a sua posição subalterna. E hoje as relações dentro das empresas mudaram, né? Essas empresas que esmagam, que sugam, que se aproveitam do funcionário, do colaborador, elas estão fechando as portas. Eu trabalho numa empresa que eles chamam de 4.0, sabe? É uma empresa totalmente tecnológica. Eu levei uma cliente, um dos maiores clientes da empresa lá para conhecer a empresa no começo desse ano, logo assim, antes da pandemia e passamos o dia na empresa, mostrando, conhecendo, desenvolvendo um projeto para essa empresa, uma empresa de Juiz de Fora, eu levei lá para Blumenau e ao sair a esposa desse empresário eu falei, e aí gostaram, gente? Já entrando no Uber para ir para o hotel. E aí gostaram? Ela falou, é muito bonita a empresa, nossa, é pena que está meio parada, né? Mas como meio parada? tudo meio escuro, pouca gente. Não, minha filha, essa empresa trabalha 365 dias por ano, 24 horas por dia. É outro conceito de empresa. Sabe, você vai andando, as luzes vão se apagando, daqui vão acendendo e as outras vão apagando. É outro tipo de empresa. O escritório inteiro, inclusive a presidência e a diretoria, estão todas numa sala coletiva, na mesma sala. diretor-presidente da empresa sendo na terceira mesa numa fila de dez mesas de cada lado. É outro conceito de empresa. É outro conceito de relação trabalhista que está se desenvolvendo. E a gente acha que está tudo longe, que está tudo difícil, né? O subordinado, e se a vida te coloca do outro lado, não como gestor, mas como o subordinado, por sua vez, compreende os deveres na sua posição e tem o escrúpulo de procurar cumpri-los conscienciosamente. Chama a atenção da gente também como funcionário, como colaborador. Temos a nossa responsabilidade também. O Evangelho vai implementando na gente coisas realistas. Eu disse a vocês, eu trabalho há 25 anos nessa empresa e eu vou lá, às vezes, quando não tem pandemia, eu vou umas cinco vezes por ano. Esse ano, a última vez que eu fui lá, em janeiro, teve um workshop da empresa com algumas pessoas que vieram da Alemanha e tal, depois eu fui lá no comecinho de março, na primeira, segunda semana de março e não voltei mais e a empresa continua funcionando, crescendo. Por quê? Porque a relação de gestão e também daqueles que estão sendo os produtores, aquelas pessoas que geram o trabalho dentro da empresa, a relação é diferente. Se você olhar, fala assim, esse pessoal deve ser todo espírita. Não são, não. Mas a relação é cristã, a relação é espírita. É essa relação aqui onde o gestor tem uma postura humana e aquele colaborador tem uma outra visão da empresa também. E aí ele termina, dizendo assim, o homem de bem enfim, respeita nos seus semelhantes todos os direitos que lhe são assegurados pelas leis da natureza, como desejaria que os seus fossem respeitados. Olha só a transformação e a proposta que o Evangelho nos faz. É uma proposta realmente de transformação. eu acho totalmente incitante, provocativo. O Evangelho é provocativo. E ele termina dizendo assim, bem consolador essa parte, pessoal. Esta não é a relação completa das qualidades que distinguem o homem de bem. Mas quem quer que se esforce para possuí-las estará no caminho que conduz as demais. E aí eu leio isso e falo assim, pô, essa já está tão difícil. O cara falou que ainda tem mais um monte, mais complexas, mais profundas, mais exigentes. A vida é boa por isso, gente. É um grande desafio. É um grande desafio. Nós, espíritas, temos uma vantagem muito grande. Nós temos um guia. Kardec pergunta aos espíritos quem é, qual o maior espírito guia e modelo para nós? E eles respondem Jesus. Pô, mas Jesus num mundo contemporâneo desse, num mundo pós-moderno, num mundo líquido de Bauman, onde as pessoas lutam pelo material o tempo todo, onde encaixar Jesus nisso? Nas nossas relações mais comezinhas, mais cotidianas, mais bobas. ceder um lugar, um passo atrás quando o ônibus para, coisas pequenas, coisas bobas, ceder uma vaga, estacionar mais distante da porta do shopping. mas por quê? Talvez alguém, né, que precise mais e a vaga de deficiente, de idoso está ocupada, possa estacionar ali mais perto. Só faça um pequeno acordo com a sua cabeça, né? Comece a pensar um pouco. Essa é a proposta do Evangelho. Por isso eu acho que quando nós olhamos o Evangelho sobre a ótica, sobre as luzes do Espiritismo, nós começamos a perceber a finalidade disso tudo que até então nós não tínhamos percebido. Porque viver às vezes, gente, segunda-feira, seis horas da manhã, o miserável do celular toca impiedosamente e você se lembra de todos aqueles problemas que você deixou sobre a mesa na sexta-feira? Tem que ter um motivo maior para te tirar da cama do que simplesmente dinheiro, trabalho, realização pessoal, prestação, tem que ter alguma coisa maior. E o convite do Evangelho é esse que nós levantemos dispostos a nos transformar. E quando nós nos transformamos e nos transformarmos, aí nós vamos transformar o meio onde nós vivemos, onde nós convivemos. a gente ouve às vezes de brincadeira o exemplo arrasta e a gente fala que frase legal, mas ele arrasta mesmo. Mude sua postura, mesmo que no começo por disciplina. Existe uma frase no movimento espírita muito interessante que diz a disciplina antecede a espontaneidade. Se não me engano, deixa o autor para lá. A disciplina antecede a espontaneidade. No começo vai ser na disciplina, mas depois começa a ser por prazer, por realização, por responsabilidade, por querer fazer, por querer terminar, por exigir de você mesmo a conclusão daquilo que você começou. e aí nós temos no nosso caso específico, no nosso caso específico aqui na casa e daqueles que gostam, que são espíritas e não estão ainda vindo à casa espírita, que vão assistir pela internet, nós temos nas mãos essa luz diferente que faz com que o cristianismo seja totalmente possível de ser implementado nas nossas vidas. Se não for assim, é igrejismo, é religiosismo. Se não for assim, o evangelho acalma, tranquiliza. E o mais perigoso de tudo isso, acomoda a covarda e destrói o poder de reação. Sabe, de você levantar e falar assim, eu vou caminhar. eu vou fazer. Eu adoro quando as pessoas me dizem assim, não vai dar certo. Quando começou o Covid lá no Abril, eu falo, a média é de 15% de óbitos. Nesse nível aqui de comorbidades, aí ficam os especialistas, né? se 20%, tranquilo, você vai ver. Pode se preparar, com a perda de 20%. E até agora foram quatro. Em alguns períodos isso acontece normalmente no laje, né? O primeiro óbito era um portador de um CA, de um câncer violento, tamanho de um limão no cérebro. O Covid só deu um um empurrão nas convulsões que ele já estava tendo. O segundo caso também é um caso gravíssimo, idade altamente avançada. O terceiro caso já nos chegou num estado muito precário depois de cinco meses de indigência dentro do Hospital Raul Sertã. Ele teve alta e ficou morando cinco meses dentro do Hospital Raul Sertã. E o quarto agora foi o Chicão. que teve também um processo agravado pelo Covid. Quatro em 68. E mais da metade dos colaboradores também contraíram o Covid. Todos recuperados. O último voltou a trabalhar ontem, estava passado. Ainda tem um, aliás, que tem um problema respiratório grave que volta amanhã. Eu ia falar segunda-feira, mas é amanhã. isso está envolvido muito também em fé, mas muito em trabalho, gente. Isso foi uma equipe ali trabalhando 24 horas por dia, 30 dias que nós estamos trabalhando nesse processo. E aí você olha para trás e lê o Evangelho e fala assim, será que isso é só teoria? Foi isso aqui que tirou a gente da cama durante esses 30 dias. dia e noite, dia e outurnamente. Aproximem-se e permitam que o Evangelho se aproxime de vocês, porque o que nós temos, nossa relação com o Evangelho tem sido meio à distância. Eu não estou falando de nós, estou falando daqueles que não estão aqui presentes para aliviar um pouco a barra de todos nós. mas a relação com a proposta cristã é muito distante. Ela é muito longe. As pessoas dizem assim, não, eu gosto da doutrina espírita da parte filosófica. Ela é incitada. Não, eu prefiro a parte científica. Eu gosto muito do livro dos espíritos. Está tudo aqui. Está tudo aqui. Eles dizem que quando esse livro estava quase pronto no final de 1863, os espíritos vêm e trazem uma mensagem dizendo assim, já se vê ao longe a construção da cúpula do prédio. No lançamento dessa obra, já se via a cúpula do prédio. Que Jesus possa nos abençoar e nos amparar e como eu brinco às vezes com as pessoas, e muita gente não leva a sério por ser brincadeira, que Jesus tenha só mais um pouquinho de paciência com a gente. Porque a gente está ficando esperto e quando ele menos esperar, a gente vai parar de pedir, parar de suplicar. sabe aquelas orações no final das reuniões? Divino Mestre Jesus, ajuda os presidiários, os políticos, os doentes, nós vamos começar a orar de outro jeito. Nós seremos os políticos, nós vamos mudar o processo educacional porque é o único jeito. Nós vamos mudar o sistema de saúde, nós vamos participar realmente dessa vida de forma evangélica, de forma atuante. Uma boa noite para vocês e fica o convite, capítulo 17, Sede Perfeitos, item 3, o homem de bem. Uma boa noite para vocês.